É um estado de espírito recheado de ambição, de determinação. Direi mesmo que estamos perante uma eliminatória que será provavelmente a eliminatória mais importante da história recente do Sporting Braga. Nesse ponto, teremos que ter uma equipa carregada de ambição porque estamos muito próximos, estamos a dois jogos de atingir um objetivo, de atingir um objetivo que é determinante para aquilo que é a consolidação e o crescimento do Sporting Braga. Eliminou o Dnipro, que foi segundo classificado da Ucrânia, e o Marseille, terceiro classificado de França. Portanto, com provas dadas naquilo que é os jogos anteriores e a eliminatória passada e uma equipa que tem vindo a crescer internamente, luta e lutará com toda a certeza pelo título porque essa é a sua ambição e o crescimento que tem tido internamente é nesse sentido. Portanto, teremos amanhã um jogo de extrema dificuldade, um jogo onde podemos dizer que com duas equipas, com a mesma ambição e a ambição de poder estar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Não, nosso não será de certeza classificado nenhum, até porque tivemos o cuidado e temos o cuidado de não só partilhar informação sobre isso, como toda a certeza também, os jogadores terem visto aquele que foi o jogo ou qualquer um dos jogos que vimos entre o Marseille e o Panathinaik. E acho, e já disse na eliminatória anterior, nesta altura não existem equipas fáceis, não há equipas que possam ser melhores ou piores. Nesta altura está cá quem por mérito aqui chegou e, portanto, nesta altura aquilo que nós vemos é um Panathinaik que aqui está, que é o nosso adversário, onde nós teremos que ter uma abordagem muito séria, muito comprometida para poder ser melhores do que este adversário. e, portanto, não deverá, há pouco quando falei da gestão de expectativas das pessoas, exatamente nesse sentido de podermos olhar para este adversário como sendo o adversário mais difícil do mundo que temos pela frente.